Lá em Apocalipse, capítulo 3, podemos ler rapidamente, capítulo 3, versículo 1, ali diz Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas, diz, aquele que tem os sete Espíritos de Deus E as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto Então eu quero dizer para vocês, que toda desolação da igreja, na história da igreja Começou com um problema no governo da igreja No primeiro século, Deus levantou ao apóstolo Pedro E através de Pedro, Deus então gerou a igreja no dia de Pentecostes Quando foi derramado o Espírito Santo E ali, os que creram, os cento e vinte galileus, foram ungidos Pelo derramamento do Espírito, dessa forma, gerou-se a primeira igreja A igreja em Jerusalém E através da pregação desses cento e vinte galileus Que eram iletrados, no entanto, o Espírito lhes deu o poder De falar em várias línguas, idiomas Dos judeus que vinham das terras estrangeiras E pregaram o Evangelho para eles E muitos creram no Senhor Jesus Então naquele dia, muitos foram batizados E ali, irmãos, o Espírito ungiu e batizou Aqueles que creram no Senhor Jesus Como membros do corpo de Cristo Depois, em Atos capítulo 10 O Senhor também usou o apóstolo Pedro Foi até a casa de Cornélio E ali havia os gentios Que creram no Senhor pela palavra de Pedro E o Espírito Santo também foi derramado sobre eles E o Espírito também batizou esses gentios Os que creram no Senhor Jesus Para dentro do mesmo corpo de Cristo Assim, irmãos, no corpo de Cristo, na igreja Não há judeus, não há gentios Não há judeus, não há gregos Todos são membros vivos do corpo de Cristo E assim foi E por causa da dificuldade que o apóstolo Pedro teve De levar esse evangelho para os gentios Sem preconceito Porque ele ainda tinha muito problema De aceitar os gentios Por causa do conceito judaico Ainda que tenha sido usado Para abrir a porta dos gentios Para o corpo de Cristo Ele teve Deus teve que levantar o apóstolo Paulo E através do apóstolo Paulo Ele conseguiu avançar o evangelho do reino Avançou a terra dos gentios A partir da igreja em Antioquia Assim avançou a igreja na região da Síria Da Cilícia Até a Galáxia, Ásia Menor E atravessou o mar Egeu Foi para Macedônia E desceu até Acaia Foi até Corinto E toda aquela região Graças a Deus Igrejas foram levantadas E todas as igrejas Irmãos, estavam debaixo de uma liderança A liderança da palavra Que saia da boca do apóstolo Paulo Não sei se vocês entenderam Então, irmãos O que constitui o governo de Deus na igreja É a palavra O apóstolo era um canal Designado por Deus Escolhido por Deus Para Deus lhes dar revelação E a revelação dada para eles É a palavra de Deus Não é a palavra deles Mas eles foram canais usados por Deus E essa palavra que é falada à igreja Às igrejas Essa palavra constituía direção para as igrejas Essa palavra era suprimento e nutrição para as igrejas Essa palavra também, irmãos Governava as igrejas Estou certo ou não Por isso, irmão Paulo Durante todo o seu ministério Todo o seu apostolado Teve a tentativa do inimigo de Deus E confundia a igreja Com outras palavras Então, Paulo teve Durante todo o seu tempo de serviço às igrejas Ele teve muita dificuldade em lutar Para mostrar para as pessoas Que ele não estava lutando por um território dele Ele era apenas um servo de Deus Fiel para falar o que Deus queria falar por meio dele E automaticamente A palavra que saía da boca dele Acabava suprindo Dando direção para as igrejas E também estabelecia o governo de Deus nas igrejas Tanto é que Quando ele foi preso em Roma Ele mandou Timóteo para Éfeso Para quê? Para advertir Para admoestar Algumas pessoas que estavam ali Falando outras palavras Falando as suas próprias mensagens E não as palavras que o Senhor deu Por meio do apóstolo Então, ele disse Para admoestar Certas pessoas aqui Não ensinem outra palavra Não ensinem diferentemente A palavra diferente da palavra profética A palavra profética foi entregue para ele E alguns estavam falando as suas próprias palavras Então, irmãos Paulo foi muito fiel E mandou Timóteo a acertar essa questão E ele corria grande risco Porque os outros vão acusá-lo De que somente Paulo podia monopolizar a palavra de Deus Será que só a palavra de Paulo era a palavra profética? Quer dizer, vocês veem que já no tempo de Paulo Ele já corria esse risco Já corria esse tipo de ataques Não é isso? Irmãos, mas é de fato É a palavra que Paulo falava Era a palavra que dava direção para as igrejas Era a palavra que dava estabelecer o governo de Deus nas igrejas Ele chegou a falar para os gálatas Será que por falar a verdade para vocês Eu me tornei vosso inimigo? Porque alguns estavam atacando a Paulo Dizendo que Paulo estava achando que só ele que fala a palavra de Deus Vocês entenderam? Então houve muitos ataques já no tempo de Paulo Paulo chegou a falar em 2 Coríntios Ele falou assim, parece que nós somos recebidos muitas vezes como enganadores Porque tem muita gente falando mal de nós Dizendo que Paulo quer se exaltar a si mesmo Paulo quer ser idolatrado Paulo quer isso, quer aquilo, irmão Tudo é mentira Paulo falou assim, como enganadores Mas sendo verdadeiros Nós somos verdadeiros Nós temos falado, é a verdade Então pregando a verdade Irmãos, aí vocês veem a luta Já do inimigo de Deus Para distrair o povo de Deus Com relação ao falar de Deus Que estabelece o governo de Deus na igreja Aí depois da morte dele E também da morte de Pedro Fica então o apóstolo João E no tempo de João Você acha que a vida dele foi fácil também? Ele foi usado para falar a palavra profética Falar a palavra que Deus quer falar com as igrejas E o que ele falava? Ele não falava a palavra de sabedoria humana Ele não falava a palavra de filosofia O que ele falava pela sua primeira epístola Você pode perceber O que ele falava? Ele falava era a respeito da palavra da vida O verbo da vida Não é? E essa palavra da vida É a respeito a uma pessoa que é Cristo E essa palavra da vida É a própria vida eterna Então nenhum apóstolo, irmão Pode inventar de falar o que ele quer falar, não Ele fala o que Deus revela Ele tem que falar a palavra da vida Aí quando ele fala a palavra da vida Qual o resultado do falar da palavra da vida de João? Dá uma olhada então aí Em primeira João Qual o resultado? Irmãos, o resultado prova Que a palavra vem de Deus Olha aqui Capítulo 1 O versículo diz assim O que era desde o princípio O que temos ouvido O que temos visto com nossos próprios olhos O que contemplamos E as nossas mãos apalparam Com respeito ao verbo da vida E a vida se manifestou E a vida se manifestou E nós a temos visto E dela damos testemunho E vou lá Anunciamos Nós anunciamos o que? A palavra da vida A vida eterna E a vida eterna A qual estava com o Pai E nos foi manifestada Essa palavra que eu, João, prego Versículo 3 O que temos visto E ouvido Anunciamos também a vós outros Irmão, apóstolo nenhum Tem liberdade de anunciar o que ele quer, não Não pode falar segundo a sua própria eloquência Seu próprio conhecimento bíblico, não Ele tem que anunciar aquilo que Deus quer que ele anuncie Que na verdade é anunciar É uma pessoa É a vida eterna É o Filho de Deus É Cristo Então, eu Nós temos visto e ouvido Anunciamos também a vós outros Para quê? Para vós Para que vós Igualmente Mantenhais comunhão conosco Então, a palavra Irmãos, a palavra de Deus Resulta em comunhão Da igreja com o apóstolo Faz essa conexão através da palavra A palavra faz com que A palavra anunciada Faz com que a igreja Tenha comunhão com o apóstolo E a comunhão com o apóstolo É a comunhão com quem? Ora, a nossa comunhão É com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo Irmãos, uma palavra De um mestre eloquente Se for uma palavra dele Não vai produzir esse resultado Uma palavra que vem de Deus Que anuncia a palavra da vida Que anuncia a vida eterna Irmãos Que vem de Deus Produz um resultado de Deus Qual o resultado de Deus? Produz a comunhão E essa comunhão, irmãos Com o apóstolo É a comunhão com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo Irmãos Esse é o governo de Deus E você acha que João teve vida fácil? João teve opositores João queria mandar Seus Seus co-portores Seus missionários Para levar Essa palavra anunciada Para vários lugares Levantar a igreja Levantar um exército Pessoas para edificação da igreja Mas havia um líder Ele chamado Diótrefes Ele lutava contra João Ele não acolhia Os missionários Que João mandava E ele expulsa da igreja Os que recebiam Olha só Então você vê como O inimigo de Deus O diabo Ele vem lutando contra A palavra profética Desde o início Tudo bom Tudo bom